Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou no dia da Black Friday fazendo provador, gente, aqui na C&A para informar para vocês que Dona C&A está com uma black maravilhosa onde você comprando três peças, a terceira de menor valor, fica por um real. Um real. Isso mesmo que você ouviu, um real. Isso no site e no app. Para isso você tem que colocar o cupom tudo por um real mais o código de consultora Ursula Angel. Pegou? Vou deixar tudo escrito aí embaixo para vocês, tá bom? Vamos aproveitar que essa black aí vai até o dia 27 do 11. Trouxe alguns lookinhos para vocês verem com carinha de final de ano que eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse vestido é o primeiro look, vestido midi. Ele é de algodão e tem textura. Olha só, quando passa a mão a gente sente as bolinhas. Eu adoro esse tipo de vestido e de tecido. E é bem fresquinho. Tem alça regulável também, toda trabalhadinha. Lastex de ponta a ponta aí atrás. É um vestido bem verão, fresquinho. Tem o botão aqui, tá vendo? Olha, com enfeite, ele não abre. E a fenda aqui na frente. E tem forro. E eu peguei no M e tá custando... Tá custando... Tá custando... Vamos ver o preço. Se tiver preço. Se tiver preço. Não tem preço. Não tem preço. Vou ter que ir lá fora para pegar a referência dele. Senão vocês não vão saber. Ah, tem aqui atrás, né? A referência. Não sei o preço, gente. Clica no link para vocês saberem, tá? É isso aí. Mas super recomendo. Dá até para usar no Revenhó. Bora para o próximo. Vamos para o segundo look. Nossa, eu adorei esse macacão. Um vestido muito bem. Tem no vermelho, eu acho que tem no verde também. Ele é de linha, tá R$199,90. Tem em bolso. E com salto, hein? Fica melhor ainda. Vixo muito bem no busto. Ele tem essa abertura aqui, tá? Então é bom deixar assim para não aparecer nada. E, mais uma vez, M tem um zíper aí atrás, invisível. Gostei porque ele é a cenoura, né? Vai afunilando. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Amém. Vou deixar o link para vocês aí. Bora para o próximo. E sim, bora para o terceiro look. Vestido nessa estampa padronagem de zebra, preto e branco. Muito bonito. Com lastex aqui. Lastex aí atrás. Alça regulável. Esse é o M. A loja hoje. Gente, tem DJ para vocês imaginarem lá na frente. Black Friday, não é? É assim mesmo. Eu adoro essa animação. Natal, final de ano. Eu adoro. Vamos lá. Ele tem bastante pano, tá? Mas eu não achei que me engordou, não. Achei que é um shape bonito. Eu gosto. Shape princesa. Ele está custando, a loja da cheia de ofertas, R$ 229,90. Lembramos que estamos aí na Black. Então, escolha três peças. A terceira de menor valor vai sair por R$ 1,00. Esse vestido pode ser uma dessas peças, né? Você pode adquirir aí por R$ 1,00. Basta fazer o seu carrinho de três. Vamos para o próximo. Agora, esse vestido é um chuchuzinho. Carinha de Natal. Muito lindo. Ele é todo trabalhado. Ele tem um bordado lindíssimo, gente. Olha só, de florzinhas. Ele está no vermelho bem fechado. A alcinha dele é mais larguinha e ajustável. Tem um detalhe do lastex no vermelho, no liso, não é? Para dar um diferencial. E ele é franzidinho aqui. Tem fogo, que eu estou sentindo. Olha o forrinho dele. O M vestiu mega bem. Muito bonito. Diferente, né, gente? Gostei. E ele é de algodão, está R$ 229,90. Maravilhoso. Nota 10, impecável. Perfeito. Ceia. Arrasou. Não esqueçam de deixar o meu like. Já deixou o meu like? Para fortalecer o canal. Se inscreva aí. Se você não fez isso, me siga nas redes sociais. Instagram, principalmente, para você não perder as promos. E bora para o próximo. Nosso último look no LES. Conjunto no LES vermelhinho, bem natalino, formado de calça e pantalona. E um top cropped aí, ciganinha. Muito lindo. Aqui é forrado, tá? Não dá brecha nenhum. Dá até para usar esse sutiã. E eu peguei no M. Vestiu muito bem. Achei muito charmoso, para falar a verdade, esse top, hein? Gostei da calça também. R$ 119,90 o preço dele. A calça, pantalona M, vem com a faixa R$ 199,90. Ela está na R$ 40,00 e eu levaria para casa R$ 40,00. Senti falta de bolso, mas tudo bem. Está desculpado, porque ela está vestindo mega bem. Está bonita. E tem de outras cores também, se eu não me engano, tem na Off-White. Ou branca. Branca ou Off-White. Tem. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí. Vá pute, vó pute. No meio do furacão da Black Friday. A loja está uma coisa, né? Está tudo no Black mesmo, Black Friday. E é isso, gente. Desculpa aí o jeito corrido, porque a gente fica meio acelerada. Mas eu agradeço a companhia de todas vocês. E se joga nessa Black da nossa C&A. Está muito boa. Beijo.